o preenchimento esse te ajudaria sim 10 eu quero fazer agosto de dois mil e vinte e quatro estamos com o julho para fazer um photoshop nosso objetivo é dar o aspecto ele já fez algumas coisas nos últimos cinco anos que era mais de cinco anos eu passo com você faz seis anos que a gente faz pequenas intervenções de objetivo é deixar o julho sempre com cara de julho assim com 28 anos eu falei brad pitch eu falei brad pitch não dá mas julho pitch eu quero julho reino julho reino nós vamos melhorar ângulo da mandíbula a gente vai retocar algumas áreas sempre mantendo o aspecto de naturalidade ele fez um pouquinho de ultrassom microfocado que a gente quer melhorar de leve a papada que ele não tem mas dá para ver mas ele não tem e queremos puxar um pouquinho o rosto dele para para tanto a gente vai utilizar ácido hialurônico que tem uma durabilidade de alguns anos é extremamente seguro se ele não gostar eu posso tirar e reverter mas a gente tem feito isso nos últimos anos e nunca precisamos tirar sim nunca nunca põe mais de uma maneira discreta e delicada você tá pronto tô ansioso com dor ou sem dor como que é o agir como você achar melhor você que manda eu confio em você 100 por cento meu médico dos médicos meu médico preferido rasgações de seda parte tem bastante barba tem uma certa dificuldade ele é todos os homens né tipo um a cano nessa região só acabando e foi meu tá muito mais rápido muito mais indolor muito mais e olha eu tenho mais definição de uma maneira delicada dessa região viu o que você acha Júlio você tá indo nos conformes comparando um lado já deu né tá mais macho que é o nosso combinado mas falta machão aí não é só isso né doutor você me perdoa mas eu preciso de muito mais coisas nós falamos daquele novo procedimento que vai crescer muito na dermatologia o preenchimento peneal esse te ajudaria sim eu quero fazer esse nós não vamos mostrar por questões de segredos a julho parte 2 lado direito sempre tem um lado é o direito então você achou que não tá que é o lado uma da masculinidade o esquerdo é da femininidade é mais forte exato o macho é o que dói bom a gente põe só a cabecinha isso aqui que nós estamos introduzindo não é uma agulha é um canudo e olha como ele faz careta desse lado ele não tá gostando tanto o homem tem um padrão de beleza que é muito diferente do padrão de beleza da mulher o queixo é mais largo os lábios são diferentes a testa o bigode chinês o ângulo da mandíbula são padrões que a gente desenha mais mais masculinos ou mais femininos julho a gente quer deixar ele com cara de julho e ao mesmo tempo um bad boy um bom garoto tá bom não muda muito ó a loucura